Vem uma matéria de vocês, que a semana retrasada, eu não fiz a live na quinta-feira porque eu estava morrendo de medo da pesquisa no Datafolha. Essa semana eu também atrasei a live, que estava lá na Fúria das Américas. Semana passada estava também alguma coisa. Eu não confio em pesquisas. Se eu confiasse em pesquisas, não iria para o segundo turno de 2018, nem ganharia no segundo turno. Presidente, mas todas as pesquisas dão uma vantagem para o presidente Lula em maior ou menor grau. A do Rio Grande do Norte agora, o dono da pesquisa é o líder, é o presidente estadual do PT e a sede da empresa é o diretório do PT. Você pode ver, quando você fala XP, eu acho que esse pessoal está satisfeito comigo quando só do PIX, esse ano eu vou tirar 30 bilhões dele. É uma realidade. Melhor divulgar as coisas que o governo faz, o senhor acha que não é, as coisas que o senhor diz que são coisas boas, o senhor acha que não está sendo bem divulgado hoje em dia? Não, é, passa por vocês, né, passa por vocês também, pegar a informação e, quando você fala em PIX, eu acho que 80% da população não sabe que o PIX foi o nosso governo. Nós devemos tirar, ou melhor, o sistema financeiro, os bancos devem deixar de pegar do povo em torno de 30 bilhões no corrente de ano por causa do PIX. E o PIX não tem taxa. A questão do FIES, tem muito garoto ainda, ou menina, né, que não foi para renegociar o FIES. Nós anistíamos 92%, parece que o Congresso passou a anistia para 99%. Mas foi para 90%, se não me engano. Eu, lógico, a minha tendência é sancionar. Era uma dívida impagável para quase 2 milhões de pessoas no Brasil. E, muito pior, nem concluíram a faculdade, né, desistiram, e estavam com a dívida praticamente impagável. A questão de MST, eu acabei de pegar os números, né, por ano, o número de invasões do governo, FFHC, Lula, Dilma, Temer e eu. O nosso está dando meia dúzia por ano. É por quê? Titulação. Nós não fomos para truculência para ser o do MST, nós demos dignidade para eles. Ao ter o título provisório definitivo, ele pode agora procurar caixa e encontrar empréstimo. A caixa econômica, daqui a pouco, passa o Banco do Brasil no plano safra. Na agricultura familiar, está lá na frente. É muita boa notícia que existe. Você pode ver, em 2014, 2015, o Brasil perdeu quase 3 milhões de empregos. É que não teve pandemia. 20 e 21, nós criamos, ajudamos a criar, né, quase 3 milhões de empregos. Olha Itaipu Binacional, olha as estatais. Pagamos ano passado 100 bi da dívida monstruosa que a Petrobras tem. Está mudando o Brasil, tem muita coisa boa.